Fala aí galera do canal Rolo K7, o canal para quem é louco por filmes, acabou o ano de 2021, vá com Deus, ano chato de pandemia, mas que trouxe alguns filmes legais e hoje vamos destacar os 10 melhores filmes de 2021, eu não sou muito de fazer essas listas, mas como é os filmes que eu assisti e os melhores que foram lançados no ano, eu decidi fazer e também homenagem aos 4 mil inscritos desse canal e se você não faz parte desses 4 mil, se inscreva aí, vamos crescer esse canal e bora para a lista dos 10 melhores filmes de 2021. No décimo lugar eu vou começar com um dos reis do cinema, Mestre Woody Allen e o filme Riffking Festivals que foi traduzido como Festival do Amor, é um filme muito interessante porque esse filme traz várias homenagens ao cinema clássico, então vai ter homenagens a filmes como Anjo Exterminador de Luiz Bonoel, Acusado do Truffaut e outros filmes como O Sétimo Selo de Ingmar Bergman, várias referências e o Woody Allen faz essas referências com cenas maravilhosas, ele reconstrói esses clássicos e tem muitos durante o filme e o filme também traz um casal que está ali num relacionamento ruim e ambos vão conhecendo outras pessoas durante o filme, o filme é uma comédia de muito bom tom. Em nono lugar, um filme de Joaquim Trier, um filme norueguês, A Pior Pessoa do Mundo. Esse filme teve destaque no Festival de Cannes em que a atriz ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes e o filme realmente é muito bom. O filme se passa o tempo todo com a história dela e seus relacionamentos. Ela tem pelo menos dois relacionamentos importantes ali no filme e esses relacionamentos vão fazer com que ela passe a demonstrar os lados ruins e bons dela, então você vai acompanhar a trajetória dessa mulher em um filme realmente diferente. É longe do convencional, tem o estilo filme cult e vale a pena conferir. Agora o filme de Michael Sarnosky que traz o Nicolas Cage de novo para o auge. É difícil o Nicolas Cage fazer filmes bons, mas dessa vez ele fez um filmaço e todo mundo ficou pensando Será que o Nicolas Cage vai para as premiações? Mas parece que está sendo esnobado por enquanto. Vamos falar de Pig. Pig é um filme que traz o Nicolas Cage bem envelhecido e o pessoal vai lá e sequestra a porquinha dele. Só que essa porquinha dele é uma porquinha especial. Ela consegue colher trufas e ela é a companheira dele. Dá para se perceber já no começo do filme que ele é um cara totalmente solitário e parece que vai se encaminhar para um filme de vingança como são a maioria dos filmes do Nicolas Cage. Mas não, esse filme é um pouco diferente disso. Tem um vídeo aqui também sobre os 5 melhores filmes de Nicolas Cage. Então fiquem ligados. Agora vamos viajar para a Austrália e falar do filme Nitran, de Justin Curzel, que é um filme muito bem dirigido. Ele vai falar sobre uma história real, uma história de tragédia. Mas o filme não vai te entregar isso no começo, a não ser nos dizeres. O filme vai mostrar a história de um cara com problemas mentais e com problemas com a família. A família tenta lidar com os problemas mentais deles, mas dá para ver que ela não tem preparação nenhuma para lidar. A mãe é totalmente cética com ele e um pouco brava com ele em alguns momentos e o pai bastante acolhedor. E ambos tentam cuidar do menino, mas ele é totalmente difícil de lidar. Aqui temos Caleb Landry Jr. fazendo a maior atuação da sua carreira até hoje. É claro que ele tem poucas atuações. Ele fez um doidinho em Corra, que foi muito legal. E dessa vez ele faz um cara com problemas mentais, só que dessa vez um personagem principal. E ele arrebenta muito. Tanto é que ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes, o verdadeiro festival de cinema. E aqui em sexto lugar, já se encaminhando para a metade da lista, vamos de mais um diretor clássico. Dessa vez Pedro Almodovar. Ele todo ano vem com pérolas. Ele fez Dor e Glória recentemente. Depois fez o curta The Human Voice. E agora nos entrega Madres Paralelas. Madres Paralelas vai contar histórias de duas mães solos. Uma dela interpretada brilhantemente por Penélope Cruz. E Penélope Cruz vai ter chance nas premiações. Vai por mim. Aqui essas duas mães solos tem seus filhos trocados na maternidade. Mas isso é uma premissa básica. O que vai acontecer com isso vai ser muito bom. O Pedro Almodovar tem um dom que poucos têm de contar várias histórias em um mesmo longa sem que elas fiquem desalinhadas. Ele sabe amarrar bem as histórias e fazer histórias paralelas muito interessantes. Madres Paralelas é um dos melhores filmes para se assistir esse ano. Agora vamos falar do filme Ema do diretor Pablo Larraim. Pablo Larraim também fez esse ano Spencer. Que é o filme dele que vai para as premiações. Principalmente pela atuação de Kristen Stewart. Mas não é o melhor filme dele no ano. Eu garanto para vocês que Ema é muito melhor. Ema vai trazer uma dançarina com vários problemas em questão de paternidade e em questão de relacionamentos. O filme também vai trazer aquela fotografia marcante que o diretor tem. Cenas que coreógrafos muito bons se matam para fazer. E nesse filme tem com maestria a atriz está impressionante. E Gael Garcia Bernal também faz parte do elenco. Ele já trabalhou com Pablo Larraim em No, que também é um baita filme. E agora estão juntos novamente nesse filme muito bom. A fotografia desse filme é incrível. A trilha sonora, se tratando de um filme de música, também incrível. Diálogos perfeitos. E as cores que só Pablo Larraim consegue colocar em um filme. Fora as grandes atuações. É um filme realmente completinho. Vale muito a pena assistir Ema de Pablo Larraim. Pode deixar Spencer de lado, que esse vale muito mais. Agora, o filme Brazuca de Alexandre Morato. O filme Sete Prisioneiros. Aqui traz Rodrigo Santoro como um cara que está explorando alguns prisioneiros em um lixão ali. Um lugar que eles cuidam da sucata. E os caras saem da cidadezinha pequena para vir para São Paulo com essa oportunidade de trabalho. E pensando que vai dar tudo certo. Pouco tempo passa e eles percebem que o cara coloca tudo na conta. O que eles gastam para morar. O que eles gastaram para viajar. O que eles gastam de alimentação. E eles estão extremamente endividados. E o cara começa a fazer eles trabalhar praticamente de graça. E isso vai ocasionar vários problemas entre como sair dessa ou como não entrar nessa de cabeça. Um filme realmente muito bom e real sobre a exploração do trabalho nos dias contemporâneos. Essa é a melhor pérola brasileira do ano. Agora chegando no pódio. Vamos colocar um filme que realmente estourou. E não teve como não olhar para cima esse ano. Não olhe para cima o filme de Adam McKay. Um diretor muito bom em comédia. Ele fez filmes como o Âncora. Como Quase Irmãos. A Grande Aposta. E Vice. São filmes que destacou bastante a carreira dele. E ele já tinha o dom de dar uma cutucada. Em Quase Irmãos. Que é um filme totalmente besterol. Ele dá uma cutucada na Ku Klux Klan. E uma cutucada no nazismo. Em uma única cena. Então ele sabe muito bem mandar aqueles recados alfinetando. E aqui o recado é direto. Para os negacionistas. Que não acreditam nos problemas que estamos tendo. Climáticos. E depois o problema que tivemos na pandemia. Porque o filme foi escrito antes da pandemia. Em 2019. E o filme tem muita relevância. E parece escrito para as coisas que acontecem no Brasil. E também muito direcionado ao que acontece nos Estados Unidos com Donald Trump. Fora o elenco que tem Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Mary Streep, Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Mark Hylance. Um baita elenco. Cheio de grandes atores e atrizes. E o filme realmente foi um filme que bateu de frente com todo e qualquer negacionista esse ano. E teve gente que pulou alto quando assistiu. Não olhe para cima. E agora vamos falar de um dos filmes mais bonitos do ano. Na segunda posição, Blue By All. Um filme muito lindo. Que tem na direção, Justin Chong. Que ele dirige e atua. Aqui ele faz sim, sua melhor direção e sua melhor atuação. Ele tem o controle total do filme. A não ser no final que vira um melodrama. Mas um filme totalmente dramático. Também pode descambar para esse lado. Apesar de eu achar que ele exagerou um pouco. Fora isso, o filme é perfeito. Tem a canção como o grande triunfo do filme. Tanto é que o nome do filme é o nome da canção. E ela é cantada pela protagonista em uma cena principal muito legal. E o filme mostra o drama de um pai tentando arrumar outro serviço para ganhar hora extra. Ele é um tatuador. Ele precisa de outro serviço. Porque a mulher dele está grávida. Ele já tem ali uma enteada. E agora ele vai ter um filho. Então ele precisa de conseguir rendas extras. E vai mostrando como era o passado dele. Os problemas que ele teve. E principalmente um filme sobre xenofobia. Mostrando quanto o imigrante sofre nos Estados Unidos. E na primeiríssima posição. Não poderia deixar de destacar o filme vencedor do Festival de Kenes. O Festival de Kenes poderia ser a maior aposta para o Oscar que vem depois. Mas usa o maior termômetro, o Globo de Ouro. Mesmo assim, o Festival de Kenes é muito maior e importante. Porque premia o cinema do mundo inteiro. Então vamos falar de um filme da França chamado Titã. Esse filme para mim foi o melhor filme do ano. A diretora Julia do Cornô traz para a gente um filme brilhante. É uma espécie de David Cronenberg ali. É um filme que uma mulher tem ali um relacionamento estranho com algum tipo de máquina. E vai dar problema a isso. E um pai que precisa do seu filho de volta. E encontra em uma outra pessoa que não é seu filho. Aquele mesmo carinha. E tenta se abraçar naquilo. Um filme cheio de reviravoltas. Ao mesmo tempo vai ter assassinatos. E vai ter uma psicopata. Então vai misturar muitas e muitas coisas e camadas no filme. Que ao mesmo tempo é reflexivo, emocional e muito estranho. Para mim, nada foi tão impactante quanto assistir Titã esse ano. E colocaria, sem dúvida, na lista do melhor filme do ano. Lembrando que eu não assisti todos os filmes do ano. Tem filme que ainda nem saiu. Mas dos que eu assisti, esses realmente são os 10 melhores. Sem sombra de dúvidas. Se você chegou até aqui e não se inscreveu ainda nesse canal. Se inscreva nesse canal. Deixe seu like. Ative o sininho. E se quiser e puder contribuir. Tem o link do Pix abaixo. E também você pode ser membro do canal. No botão azulzinho abaixo. Fique ligado e contribuam se puder. Valeu galera. Tchau. Tchau.